Quais os melhores horários pra tomar florais? Como os florais são informações, é fundamental a gente repor essas informações mais vezes ao longo do dia pro floral conseguir promover os seus efeitos e a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, a nossa mente, dormir melhor ou seja, qual for o seu objetivo com o uso do floral. Mas é importante distribuir o uso do floral ao longo do dia. Não adianta eu tomar várias vezes de manhã ou só uma vez por dia eu acordar. De modo geral, a gente toma o floral 4 gotas da fórmula floral 4 vezes ao dia. Comprometimento com o uso correto do floral é essencial pra gente ter resultados com eles. Então você pode organizar a forma de tomar o floral dessa forma. Tomar ao acordar e antes de dormir. Esses são dois momentos muito importantes pra gente fazer uso. E tomar mais duas vezes distribuídas ao longo do dia. Então em quais momentos do dia a gente pode tomar os florais? É de manhã cedo ao acordar? Perto do meio dia? À tardinha? E antes de dormir? E claro que você pode adaptar esses horários conforme a sua rotina. Caso você acorde mais tarde, trabalhe à noite, etc. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com quem também vai gostar de saber os melhores horários pra tomar floral. Tchau! 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 Tchau!